Domingão, dia 26 de 2 de 2023 Aqui é uma feira Livre Itacoaxetuba, Jardim Carolina Ali tem tempero, pastel, umas bexigas, algumas saladas Agora é um bom horário para fazer essa feira Porque 9 horas da manhã, 10 horas da manhã agora mais ou menos Mais 10 horas da manhã Então por enquanto está vazio Aqui a pouco ela lota Acho que até os preços vão melhorando As famílias chegando Todo mundo Indo fazer a sua feira Tradicional Tem gente que adora feira e mercado Acaba sendo não Um lugar só para compra E sim para distrair E até conversar São profissionais aí Muito trabalhadores Eles levantam À base 2, 3 horas da manhã 4 horas muitas vezes Ou antes eles já estão Montando as barracas de feira Então São os guerreiros aí Que merecem Que merecem A prausos também É isso aí Deus abençoe E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau